Personagens do Antigo Testamento Peleg Peleg é outro descendente de Noé que nos chama a atenção. Ele veio através da linhagem de Sem, Arfachade. Peleg aparece nos dias em que a terra foi dividida. Diz aqui, ele era filho de Éber. Gênesis 10, 27 E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg. Peleg, esse nome, significa divisão ou ainda canal de água no hebraico. Porquanto em seus dias, diz em Gênesis 10, 25, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitam. Aqui é uma referência ao que aconteceu à torre de Babel, a confusão de línguas em que toda a terra era de uma mesma fala. Mas foi nos dias de Peleg que nós vemos a história da torre de Babel, Gênesis 11. Do hebraico, Palag é um termo usado para descrever divisão dos homens por idiomas. Da importância de Peleg aqui. Então Peleg está associado ao tempo da divisão que aconteceu da torre de Babel. Os habitantes de Peleg assinalaram uma espécie de momento crítico nessa descendência. Peleg também aparece em Gênesis 11, 17. Viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos. E olha só Gênesis 11, 18. Viveu Beleg 30 anos e gerou a Réu. E viveu, depois que gerou Réu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Obrigado.